A realidade de Pentecostes precisa ser um acontecimento diário, vivido intensamente a cada instante. Pentecostes Diário, um programa que te ajuda a escutar a voz do Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário A Virgem Fiel vem em nosso auxílio, para que assim nós também sejamos sempre conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Pentecostes Diário Meditação Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Este trecho do Salmo 50, um Salmo bonito, em que nós, nesse tempo da quaresma, podemos meditá-lo todos os dias. Pedindo a misericórdia de Deus sobre nós, para que nos lave, nos purifique de nossos pecados. E para nós vivermos o verdadeiro arrependimento, precisamos do auxílio divino, precisamos do auxílio do Espírito Santo, para que nós consigamos reconhecer as nossas falhas, os nossos pecados, e nos humilharmos diante de Jesus, clamando por perdão, por misericórdia. E assim, sermos lavados, purificados. Por isso, nós buscamos a confissão. Neste tempo da quaresma, convido a você também buscar esta experiência. Procure um sacerdote, se prepare bem, para você se confessar, e assim ter a sua alma lavada, purificada, para estar em intimidade com o Senhor novamente. Pentecostes Diário Oração Ó Espírito Santo de Deus, pedimos o Teu auxílio sobre cada um de nós, para que nós consigamos viver o verdadeiro arrependimento dos nossos pecados, das nossas faltas. Vem em nosso auxílio, Espírito de Deus, para que nós nos reconciliemos com o Senhor, para que nós voltemos para o Senhor com todo o nosso coração, e assim, sejamos alcançados pela misericórdia. Ó Espírito Santo de Deus, vem sobre nós, e realize em nós a reconstrução que nós mais necessitamos. Amém. Amém.